Então, de fato, o que eu penso e o que eu analiso, também, não só pela SAF, mas é uma tendência também que os treinadores europeus ganhem mais espaço. E também aconteceu de muitos treinadores brasileiros rodarem muitos clubes, ou passar mais de uma vez no mesmo clube. Então, esse movimento que vem acontecendo, eu acho que não é uma surpresa para os treinadores. Eu acredito que nós temos inúmeros treinadores capacitados, e o Dorival, mais uma vez, provou isso, o Filipão também provou, também, o Atlético-Faraense, o Mancini está aí provando. Então, tem o Osso também, se eu for lembrar o nome de todos, agora eu não vou recordar. Mas, nós temos que nos preparar e cada dia mais se qualificar, porque fácil não é. Assim como eu acredito que está mudando para o treinador, vai mudar para o atleta também. Então, todos nós precisamos entender e processar isso rápido, para que o mercado brasileiro para o atleta possa expandir e não diminuir. Porque já tem visto que tem muitos jogadores de fora, que estão tendo a oportunidade de retornar para o país, mas nem todos que retornarem vão ter grande êxito, porque nossa torcida cobra muito. E na Europa, o pessoal não está acostumado com isso. Então, aqui nós temos alguns casos que vieram e já voltaram rapidamente. A pressão aqui é maior, né? E ficaram assustados também, né? Treinadores ficaram assustados com um tipo de cobrança. Talvez com a SAF isso mude. Até o jeito de se respeitar os profissionais, o treinador, talvez isso mude. Eu acho que, assim, poucos casos vão fazer igual do Botafogo, né? Que o cara foi, acreditou no projeto com o treinador. Mas eu não creio que todos os clubes, mesmo sendo o SAF, vão manter realmente essa lealdade de pegar o treinador no início, fazer o ano. Então, assim, eu acredito que foi bem bacana a parte do Botafogo ali também. Bem interessante. Passando... Isso foi também com o Bragantino, né? Também ficou. Segurou muito tempo. Isso foi muito tempo. Baviera. Três anos e pouco, eu acho. O Leonardo Mantovani está sempre com a gente aqui também. Grande Leão. Fala, opa, tá aí o Patricão da Massa aí, ó. Patricão da Massa. O Rod Steiger. Sou um grande fã do Patrick. Raça, entrega, superação. Grande abraço. Ele é de Três Marias. Opa, bacana. Tem uma galera nova aqui, ó. Valeu. Três Marias, lugar bom pra pescar. É. Tem a revista. O Rodrigo Santos está perguntando aqui, ó. Qual foi o seu melhor ano pelo galo? Conte como é que foi trabalhar com a Gui, que te deu moral, né? Atuando... Você atuou até... Como avançado. De uma forma mais ofensiva. Sim, sim. Como é que foi trabalhar com a Gui? De Guaraciaba. Esse foi o seu melhor momento no Atlético. Ele é de Guaraciaba. Grande abraço pra Guaraciaba. Não, todos os meus momentos no Atlético, todos os anos que eu vivi ali, pra mim foi especial, porque eu aprendi muito. Então, me deixou um cara muito resiliente. Então, eu não tive, assim... Ah, eu tive todos os momentos especiais. Eu joguei... Eu creio que eu joguei com quase todos que passaram no Atlético e eu valorizo cada um com o seu jeito, com a sua filosofia. Então, eu acredito que não só o Aguirre, não só o Levi, mas todas as pessoas, treinadores que eu poderia ter jogado mais e que ele... Pô, só o pé, desculpa por tu não ter jogado mais. Então, assim, coisa que acontece dentro de bastidores que, pra mim, também soma mais do que aqueles que foram externo. Então, o que eu falei, né? Sobre lealdade, sobre você realmente trabalhar ali, ser o primeiro a chegar, a última a sair, independente se você joga ou não, né? Então, porque muitas das vezes o atleta entende que quando ele joga, ele é o cara. E quando ele não joga, ele tem que aparecer mais. Não, cara. Você tem que respeitar o companheiro que também entrou. Então, eu acho que isso faz diferença. Não é ser bonzinho, não tem nada a ver, porque... Todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer jogar, mas se você estiver trabalhando, tiver caráter, tiver dignidade, as oportunidades vão aparecer. Pode ser ali ou pode ser no próximo lugar que você for com esse mesmo treinador que você não jogou ali. Você acha que você era... Desculpa, Fosco. Você acha que você era mais cobrado pela torcida porque você dava a cara pra bater? Você dava... Ah, perdia, você dava entrevista. Ganhar, você dava entrevista. Tudo que acontecia, a imprensa te procurava e você dava a cara pra bater. E tinha que explicar o que tinha acontecido dentro de campo. Você acha que isso pesou em algum momento o fato de você se colocar à frente do grupo pra falar? Ah, eu acho que o espírito de liderança, ele já nasce por si só, né? E algumas coisas você vai aperfeiçoando. No meu caso, eu acho que eu tive no início contribuição pra que o torcedor pegasse no meu pé, né? Naquele tempo do passado, onde eu gostava de sair, aquela coisa toda. 2011. 2011, é, ali, que daí também tive problema com a torcida, por festa, né? Isso na campo. Só que foi passando o tempo, algumas coisas aconteceram sobre cobrança normal de imprensa que também faz parte. Às vezes pode soar como desonesto ou a gente pode ficar meio entristecido, sim. Só que, aos dias que foram passando, os meses, eu também fui tentando construir que não era pessoal, né? Mas um ou outro ia atacar? Sim, ia atacar. Mas também, tipo, será que também essa pessoa não queria estar do meu lado? Porque eu sonho de todo homem ser, não só o homem, né? Porque hoje em dia a gente vê o público feminino também, cara, querendo ser no futebol. Então, assim, será que todo o ser humano não queria ser um atleta? Então, eu sou um atleta muito bem sucedido, muito bem resolvido. Então, talvez também essa pessoa queira estar no meu lugar, ele está tudo certo. Mas eu acredito que no tempo que eu consegui estar ali, eu me coloquei à disposição. E eu tenho certeza que cada lágrima que foi derramada foi uma semente que foi plantada e foi regada. E quando eu virar a chave de sair como atleta e me tornar o que eu serei, tudo isso me preparou e tu vai me falar que eu posso chegar, talvez, numa seleção brasileira ou numa próxima Copa do Mundo como um gestor. Por quê? Baseado em tudo que eu passei. Exatamente. Lembrando que o Patrick, quando a torcida do Atlético lançou as máscaras de jogadores, era a sua do Prato e a do Luano. Era assim. Então, isso é um respeito que a torcida do Atlético acabou tendo ali. Até tatuar o rosto. É, o Marquinho. O Marquinho. O Marquinho figura.